Desembarca no Mar de Minas a Expedição Rota Jet. Vários estados do Brasil, incluindo o Distrito Federal, vêm para mais um encontro em Minas Gerais, especificamente no Lago de Furnas. No Show da Onda, o organizador Clérin Almeida falou um pouco sobre o evento. Na verdade, nós chegamos em Capitólio amanhã, na quinta-feira, às 17h30, no Hotel Balneário do Lago. E daí, na sexta-feira, a gente inicia o primeiro dia desse encontro entre amigos, que era um encontro que já era para ter acontecido desde 2020. Devido à pandemia, esse encontro foi adiado. Certo. E quantas pessoas, a princípio, vêm junto com vocês? Então, a princípio, nós temos hoje 35 jets, que são 35 amigos daqui de Brasília. Dentre eles, tem cinco de outros estados aí, que é do estado de São Paulo, um de Patos de Minas, temos outro de Presidente Prudente. Enfim, 30 jets de Brasília e cinco das regiões vizinhas. E quando vocês estão fazendo essas expedições, esses passeios, assim, o pessoal da cidade costuma se juntar a vocês? Então, assim, é um atrativo bem bacana, né? Porque, assim, não é todo dia que você vê uma quantidade de embarcações juntas, né? Então, isso proporciona, assim, umas imagens bacanas aí, que essas imagens que vocês estão vendo aí agora... Lindas! Como é que se diz? Provoca uma onda no mar, e vamos provocar uma onda no mar de Minas, que é em Capitólio, né? Então, assim, é um atrativo bem diferente. Então, chama muito a atenção da população, né? Mas, por ser um evento que ele... É um evento, assim, que não tem fins lucrativos, ele é um evento entre amigos, a população, ela fica curiosa, mas vai ver a gente, assim, em determinados locais. Por exemplo, nós vamos estar aí no Porto do Turmo, no dia primeiro, pro almoço. Então, assim, quem estiver ali naquela região, irá, né, se contemplar com as belas imagens, né? E também ali na redondeza do Hotel Balneário do Lago, né? Porque todos os dias ali a gente vai estar, né, como é que se diz? Contemplando a população com essas belas imagens lá dessa quantidade de embarcação ao mesmo tempo, né? Junto, navegando. Legal, legal. Claren, me fala um negócio, rapaz. Quais dias vocês estarão aqui, quais dias serão sediados aí o evento? É na sexta, sábado e domingo, ou na quinta, sexta e sábado? Então, a princípio é... Dia primeiro, né? O primeiro dia de evento. Iremos, no primeiro dia, nesse primeiro dia de evento, visitar os cânions, né? E no dia dois, iremos fazer a visita lá em Escarpas, né? Então, a princípio, são esses dois dias, sexta e sábado, ok? Sexta e sábado, aham. Entendi. Aí vocês já têm essa rota aí traçada para poder estar visitando, então? Eu faço todo um estudo antes do evento, eu fiz uma visita aí técnica para reconhecimento do local, tudo certinho, né? E quando começou essa ideia de vocês, de juntarem os amigos, e quantos lugares vocês já fizeram essa expedição? Esse grupo, o Rotajet, ele nasceu em 2018, baseado num passeio que eu fui, totalmente desorganizado, sem começo, nem meio, nem fim. Então, assim, eu decidi criar esse grupo entre amigos, então, assim, é um grupo que cresceu bastante, só que devido a essa pandemia, eu parei de fazer os eventos, né? Então, assim, eu já fiz 19 passeios oficiais e já fiz 10 expedições. O que que seria expedição? Os passeios oficiais é passeio com 250, 300 jets. Eu já botei na água aqui em Brasília. Nossa! E região. É. Essa imagem que você colocou aí é uma imagem do último evento que eu fiz aqui em Brasília, no lago chamado Curumbá 4. Então, assim, eu foquei mais nas expedições, porque as expedições, eu faço uma quantidade limitada entre amigos, correto? Então, assim, e as expedições, elas são focadas na seguinte maneira. A gente faz, fazemos o percurso terrestre e tem todo o mapeamento por água. Então, assim, por exemplo, aqui nós temos aqui o nosso passeio terrestre, a saída vai ser, a expedição inicia na PRF, na BR-040, às 5 horas da manhã do dia 31. Temos a primeira parada programada no posto JK em Cristalina, para o café da manhã. Segunda parada programada em Catalão, para hidratação e reabastecimento. Terceira parada programada no posto Dércio, para o almoço. E quarta parada programada é no posto no Itaú de Minas, para abastecimento do jet. Quinta parada programada no Hotel Balneário do Lago. A princípio, a concentração dos jets é às 8 da manhã, para reabastecimento. E a partida mesmo será às 9 horas. A partir das 9 horas, vocês saem lá do Balneário do Lago e aí faz aquele, todo esse percurso aí que você já traçou já. Sim, sim. Com as paradas e parada para o almoço, enfim. Quem quiser estar junto com a gente na navegação, pode se unir ao passeio tranquilamente, entendeu? A partir das 9 horas no Balneário do Lago. E nos demais locais, encontrando a gente, pode me procurar que será bem-vindo. Então, os navegantes, todos os navegantes serão bem-vindos. E a população também que queira assistir, prestigiar, vamos estar, repito, no Balneário do Lago. A partir das 8 horas da manhã. E lá no Porto do Turvo, no primeiro dia de almoço, vamos estar todos juntos lá. E no segundo dia, lá no restaurante flutuante, lá no Ponta do Sol. Correto? Ô, Clary, valeu, cara. Foi um prazer trocar uma ideia contigo e saber um pouquinho mais a respeito dessa expedição aí que acontece nessa sexta e sábado aqui na região de Capitólio, no Balneário do Lago. e boa viagem pra você de vinda e bom evento aí, tá bom, meu irmão? Muito obrigado e queria deixar aqui o meu agradecimento à Onda Oeste aí e parabenizar vocês pelo trabalho bacana aí que eu já venho acompanhando vocês. Enfim, muito obrigado aí e parabéns aí pelo trabalho de vocês. e estamos juntos. Logo, logo, sexta-feira estaremos aí pra gente fazer uma festa bacana. O proprietário Antônio Carlos de Melo, proprietário do Hotel Balneário do Lago, reforçou o convite para todos virem contemplar e curtir mais um final de semana em Capitólio. O próximo evento será um evento de jet ski que será agora no dia 1º, 2 e 3 de abril. Estou convidando todo mundo que queira participar, queira assistir, que venha pra cá no dia 1º, 2 e 3, agora de abril. Tchau, tchau.